Terra Pecuária, oferecimento FV5 Produtora, filmagem e fotografia do seu plantel. HC Veículos, a concessionária Mitsubishi do Mato Grosso do Sul. Olá, começamos mais um Terra Pecuária, trazendo atualidades do agronegócio com muitas reportagens inéditas. Espia só o que preparamos para você. Vem aí, mais uma edição do Leilão Virtual Guadalupe. Vamos até a Fazenda Santa Maria do Apa conferir as ofertas do seu Elinho Correia e mais arremates. A JMP prepara seu segundo Leilão de Reprodutores Melórios. E ainda, vamos falar da Semana do Tabapuã, que acontece no final desse mês de junho. Tudo isso e muito mais do Terra Pecuária está no ar. Vamos iniciar o programa indo até a Fazenda Santa Maria do Apa, onde o seu Elinho Correia se prepara para o seu aguardado Leilão Melórios Pintado P.O. Variedade de pelagem e muito potencial produtivo. Confira com a gente. Paixão que virou talento. Essa frase resume bem o dom em pintar os animais Nelore P.O. Do selecionador Elinho Correia de Assunção, pioneiro que transformou os tons de vermelho em uma referência ao criatório da Fazenda Santa Maria do Apa. Afinal, são mais de 40 anos nessa faculdade onde a experiência vale ouro ou serão diamantes vermelhos no pasto. Hoje o Nelore Pintado faz parte do meu nome. Onde eu chego, eu me apresento, quem é o senhor Elinho Correia de Assunção? O homem do Nelore Pintado. O homem do Nelore Pintado. Então eu plantei isso. Eu plantei isso e trabalho em cima disso, com coração, aqui na fazenda. Vejo tudo, acasalo tudo. Tinha uma firma de São Paulo, de publicidade, me ligou perguntando quem que faz as minhas publicidades. Eu falei, como assim? Quem que bola, senhor Elinho, esses outdoors seus, maravilhosos, essas malas diretas, muito bonitas e tal. Agora tem até a tabela da Copa do Mundo nas costas. Então, quem que bola esse senhor? Eu falei, eu. Não, eu tô falando quem que faz esse senhor? Eu falei, eu. Aí eu falei, mas senhor tem tempo pra isso? Eu falei, mas eu só faço isso. É por isso que o meu negócio dá certo. Então, eu vivo o Nelore Pintado. Na minha casa, segundo meus filhos, tá aqui, ó. É poluída de fotografia. A base genética desse plantel serviu de inspiração para muitos criadores que hoje também obtêm excelentes resultados. Eu fico muito satisfeito de ver que vários criadores, criadores que somam no nosso rebanho nacional, que entraram no meu gado, entraram, passaram a criar o Nelore Pintado. E eu fico satisfeito porque esse é um trabalho de mais de 40 anos, meu, que eu venho pelejando, ou seja, eu tô tendo uma persistência muito grande. Eu tenho vários amigos que começam e param, porque acham que não dá o pintado da noite pro dia e não dá mesmo. E não dá mesmo. A genética é muito difícil trabalhar com ela. Então, tem boi pintado que dá amarelo, tem boi amarelo que dá pintado. Então, precisa ter uma persistência. Então, por isso que eu não vendo preenche, por isso que eu não vendo vaca com barriga de ouro, porque a barriga de ouro dele pode pintar o amarelo. Então, é uma persistência que eu tive. O que é pintar de vermelho hoje no Brasil, saiu aqui de casa. E com isso, é uma realização pelo meu trabalho. A raça que vem comprovando seu potencial como produtora de carne e leite, mostra que a beleza foi fortalecida em linhagens de muita funcionalidade. O cajão de gás me ajudou muito na pelagem, no leite. O acauando, o sorriso Tom Quirino, um boi que ajudou muito também na pelagem, no leite. E vários outros boi, o ranch ajuda. Tudo, tudo vem de boi manchado. E de manchado que transmite manchado. Aí viram as vacas amareladas e tal, aí que você começa a botar aquelas vaconas com os pintados de vermelho antigo. Com a chegada do nono leilão Nelore Pintado P.O., tradicional durante a Escobel, Elinho prepara no capricho animais que podem ser considerados máquinas de pincelar o gado. Opções e categorias para atender os mais diversos projetos de pecuária, mostrando nomes como o raçador pintado de vermelho Pão Deló, que irá para a central de Sêmen, Itairana. Simplesmente, 1.080 quilos de muita rusticidade, que se comprova a campo. Sobre-me, eu vou levando mais ou menos uns 40 toros, incluindo um pouquinho de preto, uns dois baietas e tal, uns 40. Mas tem meus convidados, então deve ter uns 60 toros mais ou menos este ano no leilão. E a minha tourada vai estar numa faixa de uns 750 quilos. É um touro que eu vou vender numa faixa de três anos e está engordando sem ser confinado no pasto com ação. Mas é um boi normal, é um boi enxuto. Meu boi não vai gordo, é um boi enxuto, que pode sair e sair para ir para o campo. Vou levar umas quatro vacas vermelhas, pintadas de vermelha, pareida e prenhas. Umas duas, três vacas brancas com bezerro vermelho, prenhas, para vocês verem que é possível fazer. Aí tem a parte comercial. Ixi, eu vou ter mais de cento e tantas bezerras comerciais. Só de amigos, tem bezerras LA1, LA2 e machos comerciais também. Vacas paridas, vacas prenhas, comerciais LA nos meus convidados. Então, quem quer começar um plantel, esse ano eu tenho meus companheiros e eu estou me preparando um gado fantástico para o leilão. É, o dia 22 de julho promete sacudir a ExpoBel com uma tarde de bons negócios. Eu espero vocês, dia 22 de julho, às 14 horas de Brasília, ou 13 horas de Mato Grosso do Sul, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, na ExpoBel de Mato Grosso do Sul. Quem não puder vir ao vivo, será transmitido pelo Agrocanal, da SPA, e com a parceria da Leila Oboi. Espero contar com vocês aqui, dia 22 de julho, 14 horas de Brasília, impetrivelmente. O nono leilão Nelore Pintado P.O. será dia 22 de julho, durante a ExpoBel em Bela Vista. Celelinho Correia espera todos para um almoço delicioso e uma tarde de negócios com animais de muita raça e, claro, muita beleza. Para mais informações, acesse o site da Leila Oboi. Agora, o meu assunto é com você, apreciador da raça Tabapuã. No final do mês, acontece a Semana do Tabapuã, uma grande oportunidade de investimento. Fui ao norte do estado do Mato Grosso do Sul conferir uma receita perfeita. Para o sucesso, é importante o trabalho duro e a união familiar. Vamos acompanhar juntos a reportagem. Sempre buscando levar as melhores oportunidades do agronegócio para você, o Terra Pecuária de hoje está aqui em São Gabriel do Oeste, na fazenda Tabapuã da G05, para saber todos os detalhes de um evento que promete vai acontecer no final desse mês. Para contar todos os detalhes para a gente, aqui ao meu lado, João Trivelato Neto. João, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom, nós vamos fazer um evento do dia 25 ao dia 28 de junho, aqui na fazenda Tabapuã da G05, em São Gabriel do Oeste. Vamos ofertar 70 touros e isso vai ser uma Semana do Tabapuã, que vai ser lotes a preço fixo e a fazenda está aqui de portas abertas para a gente receber nossos clientes, nossos compradores e mostrar o que tem de melhor do Tabapuã da G. O que os investidores podem esperar desse evento? Como foi o critério de apartação para esses animais? Bom, o evento, primeiramente, ele é feito pelas lentes do Canal do Boi, a gente vai estar ofertando e pela internet também, nós vamos estar com a leiloeira Connect Leilões e a gente vai estar ofertando esses animais com 30 parcelas fixas e dentro disso a apartação desses animais é feita da seguinte forma, a gente tem a prova de ganho de peso da BCZ, nós temos o técnico da BCZ, nós temos a apartação e parceria também dos nossos convidados, que é a Água Milagrosa e aqui de Bandeirantes também, o meu sobrinho, que é a Tabapuã Trivelato Lemos. Essa paixão pela criação está no sangue, né? Eu fiquei sabendo que as suas filhas agora, essa paixão passou para outra geração e elas estão envolvidas na pecuária, é isso? Com certeza, minhas filhas, a de 9 e a de 11 anos, que já são apaixonadas pelo negócio e a gente faz, elas são apaixonadas pela integração agricultura-pecuária e já estão com o lote dela começando também a fazer a criação de Tabapuã e é isso, é essa sucessão familiar que é o que a gente precisa hoje dentro da agricultura, a gente precisa incentivar, a gente precisa trazer essa nova geração para que traga melhores frutos e rentabilidade para todo mundo. Bom, eu vou convidar você então para a gente ir lá, conhecer o restante da sua família, bater um papo com elas, conhecer as meninas, conhecer a Jerusa, vamos lá? Vamos sim, vamos lá, vamos convidar todo mundo, vamos lá. E lembrando, a fazenda está de portas abertas do dia 25 a 28 de junho para todo mundo que quiser visitar e conhecer nossa família também e as novas criadoras que nós vamos lá conversar com elas. A fazenda Tabapuã da G é a única da região norte do Mato Grosso do Sul a trabalhar com a raça específica, tratando-se de uma raça zebuína nova, precursora, de fácil manejo e com precocidade. A raça é uma raça boa, eu gosto de mexer com ela e o manejo a gente sempre mexe com tranquilidade, calma, nisso o Tabapuã é bem dócil, animais são dócil e é muito bom mexer com esse gado. O cruzamento do Tabapuã com outras raças sai muito bom e a gente vê até nos cruzamentos, no bezerro de leiteira, essas coisas, é muito gratificante. O resultado só poderia ser o sucesso que vem sendo conquistado. Bom, e eu prometi que a gente viria aqui conhecer o restante da família, conhecer elas que vão dar continuidade a esse trabalho lindo que a Tabapuã da G tem feito. Então eu queria começar com a Maria Clara, saber o seguinte, Maria Clara, seu pai contou pra nós que vocês fizeram uma inscrição na BCZ, como é que foi isso, que ideia foi essa e como que vocês fizeram? Foi assim, a gente teve uma ideia de se inscrever porque meu primo já é escrito, daí a gente falou assim, a gente vai fazer alguns planos, que a gente estava fazendo a tarefa e a gente ia fazer alguns planos e a gente começou a escrever. E aí depois a gente falou com o diretor da BCZ, daí ele nos levou até lá, aí meu pai e minha mãe ficaram sabendo e foram lá nos escrever. Mas seus pais não sabiam dessa ideia? Não. E foi onde essa inscrição? Foi aqui no Mato Grosso do Sul? Não, foi em Minas Gerais, em Uberaba. E vocês gostaram, agora vocês participam da BCZ então, estão chiques. Sim. E outra coisa também muito legal, que agora eu vou falar com a Maria Júlia, é que elas estão desenvolvendo uma criação, um rebanho próprio que vai ter o nome de vocês, é isso? Como que vai funcionar? Ah, a gente admira muito o trabalho da minha mãe e do meu pai, aí a gente queria dar continuidade nesse trabalho do Tabapuã, e aí a gente vai ter o nosso próprio rebanho, vamos colocar um nome para nós duas, e daí a gente vai ter uma poupança e a gente vai querer vender os gados também do nosso rebanho, quando a gente tiver maior. E esse projeto está começando agora, quer dizer que daqui a algum tempo a gente vai voltar aqui para mostrar que está caminhando. Isso. E agora, Jerusa, eu queria perguntar para você o porquê, por que o Tabapuã? Então, Tayane, nós escolhemos essa raça por conta das características que a gente conheceu bem, que estão bem presentes na raça, que é a docilidade, a habilidade materna, o fácil manejo, o fato de ser mocho e o rendimento de carcaça também que o Tabapuã apresenta. Então, para o rebanho nacional e também como a gente está expandindo, já fizemos vendas para fora do Brasil também, estamos conseguindo expandir, a gente acredita muito que quando você faz uma heterose, o Tabapuã consegue imprimir essas qualidades, que é uma grande vantagem no final de rendimento para o criador. E como é que é para você, enquanto mãe, ver que as meninas gostam da pecuária, estão se envolvendo e vão dar continuidade ao trabalho que vocês iniciaram? Na verdade, vem de gerações, né? É, na verdade, a gente teve uma história de agricultura, né? Na família, que foi meu pai e minha mãe, meu pai também era pecuarista, e aqui na cidade de Rio Verde, e aí em São Gabriel, nós tínhamos a pecuária da minha mãe, e ficamos, sucedemos esse trabalho, né? Estamos fazendo a sucessão. Então, para nós dois, para mim e para o João, é muito gratificante nós estarmos vendo as meninas interessadas, é um orgulho nosso também delas terem essa iniciativa de fazer, se associar na BCZ e participar, e agora fizeram um condomínio delas, Irmãs Trivelato, porque o mais importante é quando você faz um trabalho que a família depois possa assumir, né? Que você sabe que vai ter uma continuidade. Então, isso é o mais importante para nós. E nesse ritmo, então, de confraternização, familiar, queria, João, que a gente deixasse mais um convite para as pessoas participarem, virem investir nessa semana de evento que vai ser grandioso, que todo mundo está aguardando. Pois é, então, novamente, eu venho convidar a todos, dia 25 ao dia 28 de junho, a fazenda Tabapuanda AG vai estar de portas abertas para todos que quiserem ver nosso plantel, e comercializar os touros. Nós vamos estar disponibilizando 70 touros a preço fixo em 30 parcelas, e isso vai estar filmado, então, a pessoa, se quiser ficar em casa, assistir os filmes, ou pelo WhatsApp, a gente vai comandando os filmes, e também pelo site da Connect Leilões, vai estar todos os filmes lá no tabapuanda.g.com.br e pelas lentes do canal do Boi. Então, todo mundo pode ficar à vontade, nós vamos estar 25, 26, 27, 28, esperando todo mundo, e isso vai estar na mídia, que cada um fique à vontade para escolher, a preço fixo são 30 parcelas, esperamos todos lá. E a gente agradece a todos vocês por terem aberto as portas, não só do empreendimento, mas da família de vocês. E eu queria deixar aqui, finalizar essa matéria, mostrando as imagens desse lugar super lindo, e dessa família super unida em prol da pecuária, né meninas? Sim. Beijo para todo mundo. Um beijo, gente. Tchau. Lindo, né? Não sei se dá mais vontade de investir no tabapuã, ou de ter filhos inteligentes como as Marias. Parabéns, família Trivelato. Fica novamente o convite, pessoal. Dos dias 25 ao 28 de junho, a Semana do Tabapuã acontecerá em São Gabriel do Oeste. Para mais informações, acesse o site tabapuanag.com.br ou o site da Conect Leilões. E agora, Leandro Fregonesi faz um convite para a 11ª edição do Leilão Guadalupe Virtual. Rodo VT. Grandes amigos da raça Nelore, mais uma vez venho convidá-los para a nossa 11ª edição do Leilão da Fazenda Guadalupe, nos dias 28 e 29 de julho. No dia 28, bezerras, nuvilhas, todas prenhas, matrizes e doadoras. Teremos também vendas de prenhesas, prenhesas especiais que nós sempre produzimos aqui dentro. No domingo, 200 touros avaliados pelo PMGZ e pela NCP. Todos com andrológico positivo, aptos para trabalhar. Então, não se esqueçam, dia 28, fêmeas, 29, touros. Todos pelo Canal Rural e a edição é toda virtual. Um abraço a todos. Relembrando, o Leilão acontecerá nos dias 28 e 29 de julho com transmissão no Canal Rural. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta. Não saia daí! Música 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 Este ano completaremos 43 anos de Leilão Brumado. Pela primeira vez será virtual, transmitido pelo Canal Rural. Quinta-feira, dia 5 de julho, às 9 horas da noite. A audiência de vocês é muito importante para nós. Então, queremos convidar os criadores, amigos, todos, a participarem conosco deste leilão virtual. Muito obrigado! Música 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 Estamos aqui na Fazenda Santa Virgina do grupo Brockman Policy com o Magno, que é o responsável do projeto. Magno, muito obrigado por nos receber. Qual que foi o principal motivo que o fez usar essa genética nova, essa nova alternativa de linhagem da raça Nellore? É, a gente vinha trabalhando aqui na fazenda, inicialmente procurando aumentar o tamanho do gado, que o nosso gado era um gado pequeno. E com o passar dos anos chegou no que a gente queria e a gente procurou alternativas de um gado mais baixo, mais precoce para utilizar no rebanho. O Dr. Arlei nos convidou para ir em Andradina para conhecer esse gado, que é o gado do shopping. Chegando lá, nós ficamos muito, muito contentes, assim, de ver, eu encontrei o que eu queria. É, animais baixos, precoces, com sangue novo, é, para o refrescamento de sangue do gado. E pedi para tirar fotografia junto com o touro, fiquei impressionado quando eu tirei uma foto com o touro e eu coloquei minha mão em cima do lombo do touro e eu sou um cara de 1,75m, fiquei com a mão reta. E fomos pesar o touro, o touro pesou 950kg. Esse era o animal, o 44. E aí, isso me trouxe à tona, assim, que ali estava o caminho certo para o melhoramento que eu queria. Também, numa segunda visita, eu tinha algumas dúvidas e pedi para os responsáveis pelo jogo para a gente pesar as vacas. Eu achava que poderia ser, tinha medo dessas vacas indianas e pesamos algum lote de vacas prenha. As vacas pesaram em média 650kg, não são vacas grandes, com muita caixa. Aí me deixou mais animado ainda porque eu comprei mais uma partida de sêmen. Então, estamos muito animados com esse projeto. Venha para a HC Veículos. Conheça o Mitsubishi L200 Triton Sport GLS Automática. Motor 2.4 diesel com 190 cavalos. Menor consumo e muito mais. A partir de 137.990, venha fazer um test drive. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Estamos de volta e agora vamos falar que no final desse mês acontecerá o segundo leilão Nelores JMP que promete ser uma das maiores oportunidades de investimento. Serão mais de 200 touros ofertados. E eu fui até a fazenda de Atobá saber todos os detalhes desse evento. Acompanhe com a gente. Qualidade é a palavra de ordem na Nelore JMP. O trabalho impecável já reconhecido e consagrado na agricultura foi trazido também para a pecuária e há cerca de quatro anos tem mostrado a que veio, desenvolvendo uma seleção de extrema qualidade. O segundo leilão Nelore JMP acontecerá no final do mês e promete ser uma das maiores oportunidades de investimento para os compradores. O que tem de melhor aqui no JMP vai ser vendido. Então foi a tourada da beleza racial. Os touros mais bonitos, a tourada mais ossuda, a tourada mais costeluda. O que tinha de melhor nós apartamos para vender no leilão. Então o cabeceirão está aí. É uma tourada toda muito bem avaliada, uma tourada com uma linhagem boa. Você vê que tem muitos filhos do Gabriel, muitos filhos do Landau, muitos filhos do Reinhuspe. Então a tourada é extraordinária. É o que eu falo. O Mauro não mediu o esforço para a gente fazer uma base de plantel de matrizes extraordinárias e também não mediu o esforço para a gente comprar o semi dos melhores raçadores que tem a nível de Brasil. Então o resultado é esse. A tourada realmente está um show. O Mauro mesmo, ele sempre frisa uma coisa. Ele fala, a gente só vai vender o que eu tenho vontade de comprar. O que eu chegar num leilão que foi encher meus olhos. Então é isso daí. Você vê a tourada aqui, a peneira foi grande para tirar esses 200 touros. Ficaram muitos touros bons para trás. Mas nós tiramos só o filé mignon mesmo que tinha da tourada e está aí. Então é para brilhantar esse segundo ano de leilão. Você vê que com menos de quatro anos de criatório que o Mauro tem, nós já estamos aí fazendo um leilão com 200 touros, todos os crioulos. Vou resumir numa palavra, competência. Nós estamos fazendo um leilão de uma referência em termos de produtor rural. Não só na agricultura, que é o seu carro-chefe, como na pecuária. É um leilão realmente importantíssimo, baseado em muita genética, num trabalho muito sério, num trabalho de evolução genética constante, investindo naquilo que tem de melhor e mais moderno em melhoramento genético do Brasil. Isso tudo vai estar à disposição. Leilão realmente sem precedentes, dos principais eventos da pecuária nacional e do estado do Mato Grosso do Sul. Todos os animais, praticamente todos, com disseminação artificial, vão fazer animais de destaque, vão fazer 40 animais individuais, baterias pela quantidade de gado, vão vender pranheias, doadoras no início do leilão. O Mauro vai apresentar um gado que serve para qualquer criador. O ano passado, na primeira edição do Nelore JMP, o leilão concretizou como sendo um dos melhores leilões a nível do Brasil, uma média muito expressiva. Então, para o segundo ano, o nosso objetivo foi conseguir separar os touros com a qualidade extraordinária, para manter esse nível de qualidade e apresentar nesse segundo leilão. E posso falar que nós, como assessoria do leilão, conseguimos trazer 200 touros da mais alta genética, muita qualidade, os touros todos eles com registro definitivo da BCZ, touros muito bem avaliados pelo Programa de Melhoramento Genético do PMGZ. Então, a tourada, com certeza, serve para o mais seleto plantel do Brasil. Um leilão que nós estaremos ofertando, além de um gado de corte da mais alta qualidade, já de criadores que utilizam essa genética da seleção JMP. Nós teremos a venda de uma grande doadora, mãe de animais de pista aqui do Maurão, de campeões de pista. Nós teremos três novilhas extraordinárias, também, do time de pista do Maurão, já prenhas, mostrando a precocidade, novilhas de 16, 17 meses, todas as prenhas. E a bateria de 200 reprodutores, do mais alto nível. A qualidade desse ano é extraordinária, superior ao ano passado. Nós teremos também prenhês a preço fixo, em 24 parcelas. Os reprodutores, a bateria de produção, nós estaremos vendendo em 30 pagamentos. O frete será free para todo o Brasil, como os grandes leilões das grandes marcas têm sido realizados. Então, é um leilão que vem para, realmente, marcar uma história, marcar uma página dentro da raça Nelore, no Mato Grosso do Sul. A seleção JMP, hoje, é um dos maiores investidores da raça Nelore, com investimentos maciços e muito bem tocados, muito bem norteados, com qualidade excepcional. Mauro Cristianini e sua família demonstram o grande diferencial, a união, dedicação e paixão pela seleção. Eles têm o cuidado de escolher o melhor da genética para formar o rebanho e, agora, o mercado terá a oportunidade de desfrutar deste trabalho. O Terra Pecuária está aqui para saber todos os detalhes de um leilão que promete, junto com Mauro Cristianini e a família inteira reunida. Mauro, conta para nós o que a gente pode esperar desse leilão, que dia que vai ser, que oportunidade reserva. Bom, acho que nossos queridos amigos e clientes, eu acho que podem esperar o que nós temos de melhor, o que nós temos de investir. Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha filha, que é veterinária, ao Vinícius, que faz a produção de alimentos aqui, que é o responsável para a agricultura, e o principal ocupado, o Daniel, que faz todo o melhoramento genético, os acasalamentos. Então, dia 30 de junho, pessoal, vocês podem esperar, vai ser um show, vai ser um leilão maravilhoso e vamos fechar com chave de ouro, com o show da Roberta Miranda. Convido a todos, são bem-vindos, estaremos esperando com braços abertos a todos. Muito obrigado. Bom, e a família inteira aqui reunida, a paixão, está no SAM. Eu queria saber aqui como é a parte do projeto da agricultura, Vinícius. Bom, essa é uma parceria que deu muito certo, né? A parte, sempre foi a parte da lavoura, né? E aí está aí o resultado aí, com essa produção que nós estamos tendo aí, junto com as matérias-primas, né? Que nós produzimos aqui na fazenda. E está aí, o primeiro leilão já foi um sucesso e eu acho que o segundo vai ser um grande sucesso também. Contamos com a presença de todo mundo aí. Com cinco propriedades no Estado, o projeto da Nelore JMP só tende a crescer. A ideia é promover um leilão com mil touros e mil fêmeas. E não temos dúvida que será mais um sinônimo de sucesso. Música Parabéns Mauro, Paulina, Vinícius, Daniel e toda a equipe pelo trabalho impecável. Estaremos juntos no dia 30 de junho, sábado, no Terra Nova Eventos aqui em Campo Grande, prestigiando esse super evento. E é isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um programa. Te espero no nosso próximo encontro. Uma ótima semana para todos. Um beijo grande e até lá. Terra Pecuária, oferecimento FV5 Produtora, filmagem e fotografia do seu plantel. HC Veículos, a concessionária Mitsubishi do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Mato Grosso do Sul.